Olá, olá, meus amigos do canal Laura na Austrália. Quanto tempo a gente não se fala. A última vez que a gente se falou, eu estava mostrando para vocês, falei, contei para você a minha aventura sobre o deserto australiano. Agora estou aqui morando numa cidade do interior da Austrália e quero que vocês conheçam um pouquinho de como que as pessoas vivem nesses lugares menores. Então aqui nós estamos numa cidade chamada Nozman. Eu vou virar aqui, tem umas pessoas falando. Eu estou viajando da cidade de Calgulhe, onde estou morando agora, e eu estou viajando por quatro horas, quer dizer, a distância de quatro horas dirigindo com uma outra amiga minha que mora em Esperance. Esperança em português, é um nome latino, inclusive, muito interessante. E a gente está cruzando aqui uma cidade chamada Nozman. A gente veio usar o banheiro, a gente parou o carro aqui. Já dirigimos duas horas, vamos dirigir mais duas horas para poder chegar em Esperance. E como eu falei, a gente teve que usar o banheiro aqui. E agora vou mostrar, parece que está rolando aqui uma feirinha na cidade. Vou virar a câmera, conhecer um pouquinho aqui. Então, é uma cidade de interior. Ali é o pub, é o ponte da galera, é uma cidade mineira também, de Minas. Aqui é um mercadinho. É um café, na verdade, mas do lado tem o supermercado. E está rolando aqui, é sábado, né? Então está rolando aqui uma feirinha. Então quero mostrar para vocês aqui, eu quero conhecer o que que eles estão vendendo, saber o que... Não é nada demais. Algumas coisas de feira mesmo, né? É... Velas artesanais, tem umas vasilhas. Inclusive, eu acho que eu vou tentar vender, é... Vender... Comprar... As coisas que eu tenho interesse. Vamos ver quanto que está essa daqui. 25 dólares. E é isso aí, eu vou continuar mostrando a viagem para vocês. Então, aqui é Norseman, interior do oeste da Austrália. Cidade mais próxima de Esperance. Daqui duas horas a gente chega em Esperance, onde eu vou mostrar para vocês, aí é uma cidade que tem mar, né? Tem praias. Que a cidade onde eu moro agora, ela é uma cidade deserta, desértica. Então é isso aí, acabei de chegar aqui na praia de Esperance, em apenas uma delas. A gente vai aqui descer. Eu quero mostrar tudo para vocês, aqui o estacionamento do lugar. Já tem umas pessoas aqui aproveitando desde a manhã do lugar. E eu vou virar a câmera. Olha esse azul, gente. Olha esse arbusto. Eu sei que nós, brasileiros, temos coisas maravilhosas também, mas... Olha isso, dirigindo quatro horas. É isso aqui que a gente encontra de Calgulhe. Então, quem acha que vai morar em Calgulhe, que vai ficar para sempre longe da praia, não é bem verdade, né? Porque olha isso aqui. Quatro horas dirigindo a gente chega nesse lugar. Vamos descer a escada e vou mostrando para vocês. Olha isso, minha gente. Então é isso aí, minha gente. Eu desci aquelas escadas todas, estou aqui na praia. Olha essa areia. Eu estou com essa blusinha aqui por cima, porque está um pouco o vento, né? Mas o sol ainda está aquecendo a pele. Mas é tudo muito lindo aqui, olha. Eu vou mostrar para vocês. Fazer aqui um... Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho que subir de volta isso aqui. Fala sério. Mas vale a pena. É muito bonito. Minhas amigas do trabalho estão ali, aproveitando. Tem um pessoal aqui também botando algumas coisas aqui para subir. E vem comigo. Dei uma parada aqui. Dei uma sentada aqui na pedra. Está tudo lindo, tudo maravilhoso. O sol está maravilhoso. A água está radiante. E para conversar um pouquinho com vocês. Para aqueles que não conhecem, não me conhecem ou estão vendo esse vídeo, aliás, os meus vídeos pela primeira vez. Meu nome é Laura. Eu moro na Austrália já há quase dez anos. E desde que eu cheguei nessa terra maravilhosa, eu tenho vivido um sonho. E se você quiser saber mais, continue seguindo os meus canais. Vai no meu Instagram. Dá aquele like. Inscreva-se no meu canal. Se você quiser saber todos os detalhes, coloque meu ebook. E é isso. Fica de olho. Não perca nada. Continue comigo que eu vou mostrar muito mais para vocês. É isso aí, meus amigos. Essa aqui é a melhor vista do lugar. Eu tenho tentado mostrar para vocês tudo. Essa aqui, vou fazer agora aqui uma filmagem de 360 graus para você. Olha isso. Inacreditável. Quão lindo é este lugar. Olha isso. Olha essas quebradas. Olha essas quebradas. Olha essa vegetação. Olha a escada que a gente teve que subir para poder chegar até aqui. É incrível. É incrível. Espero que vocês estejam gostando. E fica de olho. Vai ter mais coisa por aí. Então, é isso. Eu vou me despedindo aqui desta praia. E vou deixando vocês aí com a vista do lugar. De novo, aí dá aquela checada. As escadas. Vamos descendo. E nós vamos pegar o carro e vamos para um outro lugar onde a gente vai ver o pôr do sol. Vamos ver o sunset. Então, fique com a gente. Não vá embora sem terminar esse vídeo. Bom, a gente já deixou aquela praia lá de trás. Agora, a gente está numa praia chamada Twilight. Parece que a gente pegou o caminho errado aqui e as minhas amigas estão voltando. Vamos ver o que rola. Então, vamos lá. Mais um site aqui para a nossa exploração na praia de Twilight. E começa aqui a parte da areia. Areia branquíssima. A galera vem aqui para os esportes patáticos. Eu não vejo a hora de viver em toda a praia. Muito bonito. Vem comigo. Aqui já é a chegada, né? Já é a entrada da praia Twilight. Aqui em Esperance. De novo, tenho vivido um sonho aqui na terra dos cangurus. A Austrália é um lugar lindíssimo. Essa praia aqui fica de novo em Esperance. Em uma cidade praiana em WA, chamada no maior estado da Austrália, que é o Western da Austrália. Austrália ocidental. A cidade que eu estou morando agora é Calgulha. É uma cidade no deserto. Mas dirigindo 4 horas, a gente chega aqui nesse lugar maravilhoso aqui. Como se fosse o oasis, né? No meio do deserto. Já é a parte da costa, né? Então, não tem segredo. Só uma fotografia. Olha isso. Olha isso, pessoal. Aqui se preparando para fazer sua... Mostrar aqui tudo para vocês. Que maravilhoso. Que coisa... É divino, né? Deus é maravilhoso que criou tudo isso aqui para nós. Para desfrutarmos com responsabilidade. Uma praia super branquinha. Uma areia super branquinha. Limpinho. Muito diferente do que a gente vê em outros lugares, né? Aqui não tem exploração, nenhum tipo de exploração comercial. As pessoas vêm aqui mesmo para fazer suas caminhadas. Para ter seu mergulho, seu surf. Seus esportes aquáticos, de modo geral. Então é isso aí. Espero que vocês estejam aproveitando a vista. Vem comigo. Laura na Austrália. É o mesmo nome para o Instagram. Vocês vão encontrar tudo na descrição do meu canal do YouTube. Então, continue me seguindo. Se você gosta de conteúdo, se você gosta de aventura, se você gosta de natureza, se você gosta de comida, restaurante, se você gosta de saber o que rola em outras culturas, em outros lugares, continue assistindo meu canal. Aqui eu mostro tudo sobre Austrália e arredores. Então, mais uma vista exuberante para vocês aqui. São as dúvidas da Viola. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Eu não tenho muitas palavras para descrever o quanto bonito este lugar é. Então, eu prefiro só mostrar para vocês. Eu tento achar palavras, assim, adjetivos. O sol está super agradável. Não está muito quente. Tem um ventinho soprando. Então, isso é a única coisa que eu posso falar para vocês que vocês não conseguem sentir pelo vídeo. Mas, é só vocês podem checar por vocês mesmos. Eu posso tentar ir um pouquinho mais para cima ali para mostrar de cima das dunas. Vamos nos aproximar. Coisa linda de se ver. Claro que no Brasil nós temos praias lindíssimas também. Mas, para nós que, de repente, não temos tempo. Nós que somos da cidade e tal. A gente precisa esperar ter férias para poder curtir uma praia. Enquanto que aqui você mora na praia. Você mora nem que você tenha que ir no final de semana. Pode fazer um bate-vota, como a gente faz no Brasil também. Mas, às vezes, demanda dinheiro, né? E aqui, a gente trabalha. A gente vem com dignidade. A gente consegue fazer. A gente consegue dar para nós, de presente, um final de semana. Um lugar como esse aqui. Para você que tem medo de sair do Brasil, porque você está muito atrapalhado. Já tem uma vida como essa no Brasil. E acho que... Ai, vou morar num país estranho aqui. Eu não sei como que é lá. Você vai encontrar as mesmas coisas. Olha aqui, ó. Isso aqui. Austrália. Austrália é como o Brasil, né? Em termos de beleza natural. Eu não diminuo meu país de jeito nenhum. Eu não estou dizendo que a Austrália... Quando eu mostro as coisas naturais para vocês, eu não... Quero nunca dizer que a Austrália é melhor para o Brasil em sentido de beleza natural, né? Mas você vai encontrar aqui, além das oportunidades de emprego, além da segurança do país, né? Da organização do país, você ainda vai ter isso aqui. Então, espero que vocês apreciem a vista e continuem seguindo o canal da Hora na Austrália. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.